Glória, é maravilhoso como você consegue falar direto no meu coração, sem dizer uma palavra, você consegue iluminar a escuridão, mesmo tentando, eu nunca conseguiria explicar o que eu ouço quando você simplesmente não me diz nada, o sorriso no seu rosto deixa eu saber que você precisa de mim, existindo uma verdade em seus olhos, dizendo que nunca me deixará, o toque da sua mão, diz que você vai me segurar. Aê, a nossa amizade! Uhul! Eduardo, antes de conhecê-lo eu me julgava uma pessoa autossuficiente, então você entrou na minha vida e tudo mudou, eu percebi o quão incompleta eu era sem você, parece que foi ontem que escutei sua voz pela primeira vez. Não! 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 Que a vida de vocês seja como essa aliança que vocês vão usar. Eu abençoo a aliança em nome de Deus, em nome de Cristo e em nome de toda a força superior do universo. Você me completa, fazendo de mim um homem muito feliz. Estar aqui hoje com você é um momento mágico, sublime, que será eternizado durante todas as nossas vidas. Música Formamos uma família e construímos um lar. Aprendemos juntos, brigamos, fizemos as pazes todas as vezes. Choramos, rimos muito, assistimos centenas de filmes em família, cozinhamos juntos, viajamos juntos e a cada dia desejamos continuar juntos. Hoje, tenho a certeza de que não existe mais eu ou você. Somos nós. Uma família feliz. Eu amo tudo em você, Eduardo. Música 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 Música